Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, 10h20 da manhã. Dormi aqui na minha mãe de ontem pra hoje. E por que eu vim dormir aqui hoje, né? Normalmente eu venho na sexta, no fim de semana. Eu resolvi trazer todas as minhas roupas de cama pra lavar. Meu edredom, meu lençol, minha fronha, minhas mantas e meu cobertor. Desde ontem tá lavando, né? Já tá algumas lavadas, ó. Ali no varal já tá o edredom, o lençol, as minhas fronhas e duas mantinhas. E aí agora tá lavando a coberta grossona. E ainda falta uma, que é a mantinha que eu uso no frio, sabe? Aquela de carneirinho. Falta só essa daqui. Que eu amo, ela é muito quentinha. Só falta ela depois do cobertor ali. E aí a hora que terminar de lavar minhas coisas, eu vou embora. Eu acho que eu vou estender lá em casa. Pedir ajuda da minha irmã querida pra me ajudar a levar, né? Porque se tanto coisa eu não vou conseguir levar sozinha, enfim. E aí eu acho que eu vou levar pra estender lá, porque eu tenho que editar vídeo. E ainda tentar ir pra academia hoje, tá bom? E aí eu vou continuar gravando pra vocês aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Dá um oi, Gi. Bom dia, gente. Tudo bem com você? Com você. A férias tá acabando, como você se sente? Sim. Enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Continuem assistindo e bora lá. Olha, aqui minha coberta, gente. Essa grossona aqui, a única grossona que eu tenho lá em casa. Eu tava terminando de lavar, só volto a centrifugar agora. E aí eu vou colocar essa daqui. Minha irmã tá fazendo o café da manhã aí pra nós, eu acho. É? Corrige? Prossegue? Deixa eu fechar essa porta aqui pra parar um pouco o barulho. E aí depois a gente vai dar uma organizadinha aqui nessa cozinha, né? Que tá meio bagunçadinha. Eu vou arrumando aqui a... Enquanto isso, eu vou dar uma organizadinha aqui no quarto, tá? Ó, gente, esse aqui é o nosso café da manhã. Giovanna fez aqui um pão com queijo pra mim. E aí aqui, Nescau com chantilly. Esse chantilly, gente, é o que sobrou daquele banoffee, sabe? Que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Ficou batido. E aí agora a gente tá usando no Nescau aqui pra tomar. Pra não vencer, né? Pra não estragar. E fica muito, muito gostoso. Não, não é uma coisa. Só tem perigo. E aí A gente tá usando no Nescau aqui. Terminamos de tomar nosso café da manhã. Agora a gente vai dar uma organizadinha bem assim por cima aqui na casa. Vamos dar uma organizadinha aqui na mesa. Até que eu não tá tão bagunçada agora, né? Dar uma lavadinha na louça. Uma organizadinha aqui. Por aqui. O quarto aqui eu já dei meio que organizada, né? Entre aspas. Só eu dobrei... Só dobrei as cobertas. Aí minha irmã tem que fazer um trabalho. Daí depois ela vai arrumar isso aqui. E bora lá terminar isso aqui rapidinho. E eu também, gente, coloquei aqui a cobertinha pra lavar já, ó. A mantinha. E aí agora minha irmã vai colocar uma música lá pra gente trabalhar feliz, né, gente? Vai, coloca lá na Jovem Pão no... Qual que é o ralão? 929. Terminamos de organizar a casa, gente. Não tem sensação melhor do que ver isso aqui, ó. Só falta eu passar um pano. Vou passar um paninho aqui agora. Mas organizamos a mesa, organizei lá, limpei o fogão, já vou na lava-louça. Agora ela vai fazer o trabalho da escola dela. Chegamos aqui em casa. Comecei a dar uma editadinha no vídeo. Minha irmã tá aqui no celularzinho. E foi um perrengue de novo pra gente trazer as cobertas. Mas já estendi tudo aqui, ó. Eu trouxe úmidas, né? E aí coloquei aqui no varal. E graças a Deus tá um tempo maravilhoso. Então vai secar ainda hoje. E aí eu vou fazer um ranguinho bem rapidinho pra gente aqui. Já tem feijão pronto. Eu vou fritar uma carne com cebola. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu vou fritar essa carne aqui. Vou fritar ela mesmo. Eu ia cozinhar, mas ia demorar muito. Então eu vou fritar ela com cebola, enfim. E aí aqui eu já tenho meu feijão. E eu vou fazer um pouquinho de arroz e uma saladinha de tomate. Gente, pelo amor de Deus. Ignora a situação do meu cabelo aqui. Porque não tá dando. Eu tenho que lavar ele de novo. Enfim, vou triturar aqui um pouquinho de alho. No meu trituradorzinho aqui, gente. Eu amei esse negócio aqui, tá? Achei que ele não ia funcionar, mas tá funcionando. Amei. Minha irmã vai triturar o alho ali pra ver o que ela acha. Assim. Aí encaixa bem. Assim. E agora roda. Um pro lado e o outro pro outro. Fazer como fica? Uau! Uau! Que incrível! Passar a coisa do desodorante. Não, você não tomou banho ontem e tá que nem passando desodorante? Não é, você vai fazer minha coisa. Tô fazendo aqui o arrozinho. E aqui, gente. Eu ia fazer a carne cozida, como eu falei pra vocês, né? Mas eu vou só meio que dar uma fritada nela mesmo e colocar bastante cebola. Eu coloquei o óleo, joguei bastante alho. E aí coloquei a carne, um pouquinho de sal e um pouquinho de sazon, tá? E aí eu vou deixar ela tampada aqui pra ela soltar essa água. E depois eu vou tirar a tampa e colocar a cebola, tá? Minha irmã amada tá me ajudando, dando uma adiantadinha aí. Gente, eu limpei aqui antes de cortar a cebola, tá bom? Não briguem comigo. Aí eu já cortei aqui o tomate. E agora eu vou fazer um suquinho com esse abacaxi aqui. Que eu mostrei pra vocês no dia que eu cortei, né? E eu amo suco de abacaxi, gente. É maravilhoso. Então, bora fazer um suquinho também, que eu amo. Ai, gente, eu vou falar pra vocês. Não é fácil. O negocinho do meu computador soltou. Minha irmã foi colocar pra carregar. E eu acho que eu já mostrei pra vocês a situação que ele tava, né? Ele tava muito rachado na parte do carregador. Aí soltou aonde que conecta. E ele tava acabando a bateria. Eu pedi pra minha irmã ir ali no mocinho, que é aqui do lado de casa, ver se tem conserto. Eu, sinceramente, não sei se tem conserto aqui. Mas se não tiver, infelizmente, eu vou ter que comprar outro contador. Porque é o meu meio de trabalho, né? Ai, minha irmã chegou, eu acho. E aí? Ele disse que tem conserto. Tem? Tem. Quanto que vai ficar? Três. Ai, meu Deus. Tomara que conserte, pelo menos. Então, ele disse que daí ia ter que fazer lá uma solda, se não me engano. Daí só o cabinho ia ficar pra fora. Mas tem como consertar. Ai, menos mal. Menos mal, menos mal. Amém, senhor. Que dia que é pra pegar? Que dia que é pra pegar? Não sei. Ué, Giovana, você deixa o trem lá. Eu falei que eu ia vir e falar com você, eu já ia voltar. E já tem que levar o dinheiro? Eu acho que sim. Ai, mas... Eu não tenho dinheiro agora, não tem 30 reais na minha carteira ali. Eu sei que é sossa? Eu sei que é sossa. É, eu que sou sossa. Você já almoçou? Tem lição pra fazer, não? Acabei de terminar. Uma pessoa não entendi. Porque você é o quê? Sossa. É, eu sou sossa. Só letra comigo. Sossa. É a Natália. É tu. Então, gente, minha irmã falou que tem conserto, né? Que o moço falou que tem conserto, graças a Deus. Uma pessoa não tem conserto. É. Eu manjo, minha filha. Eu manjo. Eu só mandei porque eu não tô sem tempo de arrumar. Enfim, desde que fica 30 reais. Eu falei pra ele que eu não tenho esse dinheiro agora. Daí quando eu for buscar o computador, né? Que a minha irmã só deixou meu computador lá. Não perguntou quando que fica pronto, que dia que tem que levar o dinheiro. Enfim. Aí eu falei pra levar o dinheiro o dia que eu for pegar o computador. Mas graças a Deus tem conserto, pelo menos. E é isso. Ela foi lá perguntar agora que dia que fica pronto. Aí ela vem... Pra gente almoçar. Ó, aqui tá o meu suco. O tomate. E aí, aqui na panelinha, né? O que eu já mostrei pra vocês. O feijão. O arroz. E a carne, gente. Que é a carne frita. Só que cortada em cubim. Confesso que eu até fiquei mais feliz agora. Porque eu achei que não ia ter conserto aquele negócio. Eu fiquei com medo. Pra desembolsar dinheiro agora. E não podemos, né? E aí? Fica pronto hoje à tarde. Hoje à tarde? Lá para as 5? Ele fecha lá para as 6 horas. Ah, então a hora que fechar dá pra ir lá pegar já. Hum, vamos almoçar agora. Graças a Deus. Aqui é o meu pratinho. Vou colocar aqui um tomate, né? Giovana levou lá pra mim, como vocês viram. Hoje ainda fica pronto, só que de tarde. Então significa que hoje eu não irei conseguir postar vídeo. Que eu demoro pra editar, né, gente? Até passar. Enfim, espero que vocês me entendam aí. E... Bora comer. Terminamos de almoçar. Agora vamos ir na academia rapidinho. Vou levar de novo a minha irmã. E aí, a hora que chegar, eu continuo gravando pra vocês mais um pouquinho, tá? O que a gente for fazer o resto do dia. E é isso. Já volto. E aí, oi. E aí, oi. Tô só o pó da gaita aqui, gente. Chegamos da academia agorinha. Como que foi a academia, gente? Você gostou ou não? Gostei, gostei bastante. Tô toda... Ela toda empresária ali ligou a minha luz. Diz que vai fazer o trabalho da escola dela. Minhas cobertinhas já secaram, vou secar... Vou secar. Vou recolher elas e dobrar. Enquanto o meu irmão fica ali... Posso usar uma preta, né? Não desse, do outro lá embaixo. Se inscreva no canal. Dá um oi, pai. Tudo bem? Uma boa noite, né? As mandanã do pai, Jumana. O que? As mandanã do pai. Gente, minha irmã vai finalizar o vídeo. Vamos ver se ela já aprendeu. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Comentem o que vocês acharam do vídeo. O que mais vocês querem que a gente faça. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Decorei, viu? Uau. Vamos para jovens. Vamos para jovens. Por mais. Por mais. Por mais. Amanhã é o último dia de férias dela. Tchau, tchau.